Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, mais um dia. Graças a Deus, hoje é o meu ser lindo. Tem até um sol maravilhoso ali, ó. Olha o sol, gente. Vai dar pra ver. Agora eu tô saindo pra minha caminhada, mas quando eu chegar, vou colocar minha roupa pra fora, há dois dias que eu tô nessa de lavo roupa e não seca as roupas. Eu quero colocar minhas hidretanas, tudo que solta. Ai, Deus conceda que você fique todo dia assim bonito. Tá isso, gente? Vou lá. Mais um dia de caminhada, gente. Vamos lá. Dá graças a Deus, né, gente? Dá graças a Deus, mais um dia. Tá bem frio, então, tem um arzinho bem gelado, mas tá bom. Graças a Deus. Então, vamos lá. Um bom dia pra todos, tá, gente? Um bom dia pra quem tá me vendo de manhã, uma boa tarde pra quem tá me vendo de tarde, e uma boa noite pra quem tá me vendo de noite. Então é isso. Se eles seguem, vamos pra nosso caminho. Gente, tá tão frio, tão frio. As mãos chegam a estar dormente de frio. As mãos chegam a estar dormente de frio, minha gente. Mas tem um solzinho gostoso, né, gente? Tem um solzinho bom. Mas tá frio. Mas tá bom. Tá boa a minha caminhada hoje. Graças a Deus. Que dia lindo. Gente, já tô... Já foi indo pra casa, gente. Deu de caminhada por hoje. Incrível que segue, né, gente? Fizemos lá em casa. Cheguei, gente. Agora eu vou colocar as roupas de cama aqui. Descoberta, né, do frio. Tudo aqui no lado de fora. Ai. Tudo aqui no lado de fora. Aproveitar esse solzinho. Ai, então vamos lá, né, gente? Queridas. Não podemos parar. Não podemos entregar pros homens. De jeito nenhum. Amigo e companheiro. Gente, coloquei o bebê ali pra fora, né? Agora eu vou pegar as roupas de cama e eu vou levar ela tudo pra fora. перемar, né? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aqui estão minhas roupas, né, gente? Estava molhada De tanta umidade que tinha Só do calor do corpo da gente Molha as cobertas, gente Se eu pudesse, eu não lavei por causa que eu tenho roupa, muita roupa pra lavar, né? E aí depois não seca, né? E aí depois não seca, que é o sol do inverno, né? Sol do inverno é pouca coisa, né? Em seguida, em seguida, fecha e a gente já não tem sol pra secar as roupas, né, gente? Então é isso. Tá aí as roupas, tá? E aí, tá aí as minhas roupas, né? E aí eu tenho que tirar elas daqui pra colocar as roupas da máquina. A máquina para lá e eu já tenho que tirar elas daqui e guardar. Mas aí já tá arejada, já virei elas e tudo, né, gente? Gente, a máquina parou Eu já recolhi aquelas roupas Todas lá de fora E agora eu vou estender Mais roupa, né? Já tá um vento, mas seca tudo, né? Tá um solzinho, mas tá frio, gente Muito frio Mas a máquina já parou Então eu vou estender, aproveitar Então vamos lá Vamos estender lá que tá um ventinho maravilhoso Gente, já almoçamos Hoje almoçamos tarde Hoje é sábado, né, gente? Aí lá estamos caminhando com o bebê Estamos dando uma caminhadinha com o bebê Que é de tardezinha assim Que é com pintar Mas agora nós devemos dar uma caminhadinha Tá um solzinho agradável Graças a Deus Tá quentinho agora Tava muito frio, mas agora tá bom Chegamos Vou agora pro mercado, gente Ah, palminho da mãe Oi, gente Vamos ao mercado, na feira A bebida que segue Música 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 Veremos aqui, gente Pra abastecer o Fusca E é isso Chegamos E vamos ao mercado Já estamos no mercado, gente Já fizemos ao mercado, né, gente? Olha, minhas compras já estão ali Agora nós vamos na feira Fazer a nossa feira Que vida que segue E o frio Tá muito frio, gente Tá bom Chegamos Vamos lá na feira Já fizemos a nossa feira, gente? Já fizemos a nossa feira, gente Agora tem muito pra casa Uuuh, que frio Chegamos, gente? Chegamos, gente Chegamos em casa, graças a Deus Gente, já cheguei do mercado Gente, já cheguei do mercado E agora nós já vamos Sair Fazer a nossa caminhada Né? Com o pintado, né, gente? Vamos levar o pintado Pra caminhar Que eu gosto de caminhar, né, gente? O útil é o agradável, né, gente? Aproveitar enquanto é cedo Que não tá tão frio, né, gente? Botei essa manta Porque tá frio E não é o... Pros lados que a gente leva O pintado é... É campanha, né, gente? Então... É muito frio Então vamos lá, né, gente? Vamos fazer a nossa caminhada Pronto, gente Já estamos voltando A nossa caminhada Porque o pintado tá muito frio Lá tá ele Gente, já cheguei do meu... Da minha caminhada Que eu fiz com o pintado Junto com o Paulinho Tá muito frio, gente Tá frio, frio, frio Mas graças a Deus, né, gente? Tivemos um dia abençoado Um sábado abençoado, né? E chegando lá no... No posto de combustível Lá da Barão A Paola Que trabalha lá Ela disse que a filha dela Olhe os meus vídeos E gosta muito Então eu tô mandando Um beijo para a Arielle Filha da Paola Pra ti também, Paola Um beijão Tu é muito querida Que Deus abençoe vocês A família de vocês Então é isso, gente Se gostar do meu vídeo Dê um joinha Se inscreva no meu canal Você que não é inscrito Deus abençoe vocês Ative o sininho Pra ver a notificação Dos meus vídeos E até o próximo vídeo, gente Um beijo pra todos Tchau 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 Tchau